E aí galera, tudo beleza? Somos o Sonora Trio da cidade de Bacabau, Maranhão. E quero apresentar pra você no baixo Fabrício Lemos, na bateria Josa Fabreu e na guitarra Clóvis Oliveira. E o Sonora Trio desde já quer agradecer ao governo do estado do Maranhão e ao projeto Conexão Cultural. Vamos de música Sonora Trio. Música 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 Música